Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como forçar o JUnity a rodar os testes na ordem que vocês querem. Muitos usuários do canal relataram que não estava dando certo o método que eu tinha mostrado. Para mim estava dando e na aula passada aconteceu o erro, então eu vou forçar manualmente isso, ok? Antes de iniciar essa videoaula, eu vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu comentário. Então, a gente viu na aula passada que eu estava tendo um problema. O listar está sendo executado antes do salvar, ok? Então, quando eu rodo ele com o JUnity, o que está acontecendo? Ele está rodando o listar antes, ele não deveria estar fazendo isso. Tudo bem, vamos forçar então. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse comando então aqui, eu vou tirar esse comando, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o teste, então o primeiro é o salvar, ok? Então a gente fez primeiro o salvar, vou pôr na ordem que eu fiz, tá? Primeiro é o salvar e depois foi o buscar e depois foi o listar, ok? O que eu vou fazer? Eu vou tirar o teste dos três, então o salvar, o buscar e o listar não vão ter mais arroba teste, então eu vou tirar o arroba teste de todos eles. O before você deixa aqui, porque o before ele tem que rodar antes do teste iniciar para instanciar o objeto produto down. O salvar não está com arroba teste, o buscar não está com arroba teste e o listar não está com arroba teste. Tudo bem, agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um método aqui, public void testar. O que eu vou fazer nesse daqui? Nesse daqui eu vou colocar arroba teste e dentro dele eu vou chamar na ordem que eu quero. Então eu vou chamar primeiro, vou chamar primeiro aqui o método salvar, o método salvar, depois eu vou chamar o método buscar e depois eu vou chamar o listar. Se vocês quiserem, vocês podem até privar esses métodos aqui, ok? Como eles vão ser chamados dentro de outro método, vocês poderiam até privar se quisessem. Mas eu não vou fazer isso não, ok? Então se quisesse, por exemplo, colocar private no salvar. Por que private? Porque ele só vai ser usado internamente e não pode ser chamado externamente. Então eu privei eles aqui. Já o método de testar eu vou deixar público. Se deixar tudo público também, não tem problemas agora, ok? Tá. Então eu vou rodar agora. Ele vai rodar só esse aqui como teste, ok? E vai fazer os três métodos para mim, ok? Então vamos ver, ó. JUnitTest. Deixa eu ver aqui. Ele deu um erro. Ele falou que não foi encontrado. Tá, deixa eu ver aqui. Ele não salvou. Deixa eu só tirar e salvar. Vamos rodar de novo. Agora ele rodou. Tá faltando salvar ele e compilar o programa. Aí, agora, ó. Percebam que ele fez na ordem que eu forcei, ó. Ele criou a tabela. Ele inseriu um registro. Inseriu o segundo registro. Ele buscou o primeiro produto. Buscou o segundo produto. E buscou tudo, ó. Buscou tudo que tá aqui os dois produtos que eu tenho na minha tabela, ok? Então percebam, pessoal, que dessa forma eu consigo forçar, ok? Eu também não vou ver muita coisa do JUnit, pessoal. Porque a gente não vai usar, na verdade, JUnit logo, logo. O JUnit é mais pra mostrar que tá dando certo as coisas que a gente tá fazendo, ok? Mas no futuro a gente vai usar um front-end, uma interface gráfica, pra popular, pra usar essas operações aí, beleza? Então com isso a gente conseguiu forçar, rodar na ordem que eu desejo. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.